Também vou andar com a dela Também vou andar com a dela Também vou andar com a dela Vê como é que está a temperatura Se não, não dá para ver Olha que está a temperatura Veja que está a temperatura E o que está a temperatura A temperatura A temperatura Está a temperatura Você está aqui na rua? Olha o final! Ô Capoeira! Temperatura! Subindo o teu. Você não está mostrando? Não, é da mão que eu faço com a outra fonte. Você vai ficar com ação Mas o melhor Mas o melhor Eu vou ver que eu não gosto de ser da frente no motor Não, eu não acho que vai ficar com ação Eu vou 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 ficar com ação Eu sou o Hot Clip Eu sou o Hot Clip Eu sou o Hot Clip Mas o Hot Clip Eu sou de Hot Clip As rétas top Eu sou o Hot Clip É bom pra andar? Meu Deus Deixa aí com chuva